O Tamatoa já viveu outro papel De caranguejo sem graça Mas agora resolvi ser mais cruel Porque sou bárbaro, baby Sei que sua avó disse pra tentar Seguir a voz que te guia E se a conversa é melhor desencadar Vovó, cacá! Esqueça e brilhe Como as jóias que sem dó viradiei Tire a casca e mostre seu brilho Brilhe mais do que o colar que eu arranquei E emboquei Meu amor Peixes vão, vão, vão Vão atrás do que tem brilho Vacilou De grão em grão, grão, grão No final sou eu que brilhou Delirou Você corre o risco De virar petisco Aô, casquete siri Todo meu É o Maui na área O que acha, sangue bão? Grande falcão? Demorou! É o Maui, vai perder por um caracol É só um cê me teme, mini-deus Ai, que vergonha, que fiasco Eu sou o Dugão Mal lembrou Entende mais, mais, mais Juntos, dácio é superior E agora te humilhou E tem mais Porque cê vai, 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 vai Você vai agora se esprepar Cê vai dançar Abandonado Abandonado Buscando em vão O amor dessa gente Que mente Que mente e desmente Aprenda lição O seu casco não é tão purão Ali O meu trunfo é ser mais chique Seja o meu almoço Brilhe Tá na hora de você se despedir Selavim ou Namim E que eu brilhe Você vai virar comida de siri Só pra mim Com tanto que eu sempre brilhe Com tanto que eu sempre brilhe Ei! Eu tenho uma coisa com charme aqui